Olá, o Expeção Nacional inicia hoje uma série especial de quatro programas sobre a reforma da Previdência. Orçamento e financiamento, aposentadorias especiais e sistema de capitalização estão na nossa pauta. E para começar o tema de hoje são os regimes previdenciários. O regime geral, que é o dos trabalhadores que contribuem para o INSS, e o regime dos servidores públicos civis federais. Para esse debate eu recebo quatro deputados, todos integrantes da comissão especial que analisa a proposta de reforma. Paulo Ganime, do Novo, do Rio de Janeiro, Henrique Fontana, do PT, do Rio Grande do Sul, Reinaldo Stefanes Júnior, do PSD, do Paraná, e Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia. E eu quero começar mostrando alguns números do regime geral. Então eu tenho aqui a situação como é hoje. Hoje existem duas opções de aposentadoria pelo regime geral, que é aquele do INSS. Uma opção é por idade, a pessoa tem que ter, se for homem, 65 anos, mulher 60 anos, no mínimo, mas com um mínimo de 15 anos de contribuição. Esse número de 15 anos é importante porque sofre uma mudança. Ou uma opção B, por tempo de contribuição, tendo que ter 35 anos de contribuição se homem e 30 anos, no caso de mulheres. A proposta junta idade mais tempo de contribuição. E aí passa para 65 anos, homem, 62 anos, mulheres, lá na frente, tem uma transição, com no mínimo 20 anos de contribuição. Então a contribuição mínima, ela pula de 15 para 20. Vamos passar para a próxima tela, que a gente tem aqui a regra de transição. Ainda por regime geral, né? Existe, é necessário, se a aposentadoria for por tempo de contribuição, no mínimo 35, no máximo, no mínimo 30 anos, 35 homens, 30 mulheres. Existem três opções, a gente não vai entrar aqui nos detalhes. E se a aposentadoria for por idade mínima, homens tem que ter no mínimo 61 anos, mulheres no mínimo 56 e vai havendo uma progressão de seis meses a cada ano, até que se atinja a idade de 65 anos para homem e 62 anos para mulheres. E eu tenho aqui a última tela, que mostra o cálculo do benefício no regime geral e também dos servidores civis, que a gente vai falar mais à frente. Então o que acontece? Pela proposta, pela emenda à Constituição encaminhada pelo governo Bolsonaro, a pessoa tem que ter no mínimo 20 anos de contribuição, mas ela só vai receber 60% da média de todas as contribuições feitas ao longo do período. E esse número, essa contribuição de 20 anos, ela vai subindo a cada ano, cada 21 anos, 62%, cada um ano, dois pontos percentuais. Então, por exemplo, com 30 anos, são 80% que a pessoa recebe, até que ela consiga, com 40 anos de contribuição, atingir os 100% de valor de benefício. E eu começo a nossa conversa de hoje com o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado, eu gostaria que o senhor avaliasse esses aspectos. A contribuição mínima, que sobe de 15 para 20, o aumento das idades mínimas para a aposentadoria, mais à frente. Esse aspecto de que para alcançar 100% são necessários 40 anos de contribuição. E o que está previsto também, em relação às idades, é que pode haver aumentos sucessivos da idade mínima, à medida que aumente a expectativa de vida do brasileiro. Bom, então, primeiro, cumprimentar a Maristela, a ti, aos meus três colegas, o Arturo, o Gamini e o Reinoldo Estefanes, e todos os telespectadores que estão acompanhando este nosso debate, esta nossa reflexão sobre a Previdência. Como a pergunta que a Maristela me sugere é sobre o regime geral de Previdência, eu quero começar com uma frase que eu tenho dito, e do meu ponto de vista, na minha opinião, muito refletida. Esta mudança no sistema de aposentadorias, ela não tem o componente que o governo diz que teria, que seria de combater privilégios. Por quê? Todos aqueles futuros aposentados do regime geral de Previdência, que é o que estamos falando, são pessoas que se aposentarão ganhando mil, mil e quinhentos, dois mil reais, reais, alguns poucos, três mil, menos ainda quatro mil. A média da aposentadoria no Brasil hoje, no regime geral, é algo em torno de mil e quinhentos reais. Então, não há privilégios ali a cortar. Se tivesse algum tipo de correção a fazer, seria por conta da tábua, vamos dizer assim, etária, onde felizmente o brasileiro está vivendo cada vez mais, isso é o que nós queremos, poderia corrigir alguma coisa na idade. Mas jamais poderia propor aquela perversidade ali, que é de cortar, em alguns casos, 40% do valor da aposentadoria do cidadão. Então, por exemplo, o senhor que está me ouvindo, que está nos acompanhando, todos os brasileiros que estão contribuindo hoje para o regime geral de Previdência, pode faltar um mês para se aposentar, pode faltar um ano, pode faltar 10 ou pode faltar 20. Esta mudança injusta pega a todos os brasileiros. O senhor vai sofrer um corte que varia de 15, 20, 30, 40 e às vezes pode chegar a 50% do valor da sua aposentadoria planejada. E o Estado tem que ter um contrato com as pessoas. Ele não pode alterar uma regra dois, três anos antes da pessoa se aposentar. E especialmente com essa situação. Porque o que vai ocorrer? Se o senhor está esperando uma aposentadoria de R$ 2.500,00, porque quando a gente começa a vida como auxiliar, lá aos 16 anos, consegue o primeiro emprego, ganha salário mínimo. O trabalhador se esforça, vai se qualificando, consegue ganhar, de repente, dois salários mínimos. Se ele trabalha na construção civil, ele vai, aprende, faz um curso, batalha, vira um pintor de primeira, consegue chegar a R$ 3.000,00. Aí, quando ele está lá no fim da carreira de trabalho dele, vem a proposta do Bolsonaro, o seguinte, não, não, calma, o senhor não vai se aposentar perto do salário que o senhor ganha hoje. Eu vou buscar aquele primeiro salário que o senhor ganhou lá, quando o senhor tinha 16 anos, vou botar ele na média para empurrar o valor da sua aposentadoria para baixo. Então, eu considero uma injustiça inominável. Se fosse para mexer em privilégio, a primeira coisa que o governo Bolsonaro deveria dizer é o seguinte, nós não vamos mexer no regime geral da Previdência. Ou se vamos mexer no regime geral, outro dia veio aqui um secretário do governo Bolsonaro dizendo que tem algumas aposentadorias precoces no regime geral da Previdência. Ora, se tem alguma aposentadoria precoce, nós devemos corrigir a questão da idade. Por exemplo, o sistema 8595, que é a soma de idade e tempo de contribuição, ele é infinitamente mais justo que a tal idade mínima. Porque quem começa a trabalhar mais cedo, eu só concluo com isso, pode e deve se aposentar um pouco antes, quem começa a trabalhar com 16, 17 anos, do que aquele que começa a trabalhar com 24, 25 anos depois de cursar uma universidade, por exemplo, completa. Então, é um conjunto de injustiça. Se, como eu digo, para corrigir a questão da tábua de sobrevida maior da população brasileira, não se corta o valor de aposentadoria. A gente altera a questão da regra da idade. Mas não é justo mudar a regra para dizer, o senhor que caminhava para se aposentar por R$ 2,5 mil, agora aprovou, o cara acorda o dia seguinte de manhã e caiu para R$ 1,5 mil a aposentadoria dele. Vamos ver, eu gostaria de ouvir o deputado Paulo Ganim sobre dois pontos. Essa questão que o deputado Henrique Fontana comenta, porque atualmente são considerados 80% das maiores contribuições. Então, aquelas menores contribuições, os 20% menores, eles saem da média. E quando se considera os 100%, essa média, se a pessoa começou ganhando menos, como chama a atenção o deputado Henrique Fontana, essa média cai. Eu gostaria de ouvir em relação a isso, mas em relação a outro ponto também, que diz respeito às mulheres, que normalmente têm mais dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, por uma série de fatores, inclusive pela violência doméstica, que muitas vezes dificulta a permanência dela no mercado de trabalho, e também os jovens, as pessoas de escolaridade mais baixa, que também têm dificuldade de se manter no mercado de trabalho e conseguir alcançar aqueles 20 anos de contribuição. O que o senhor pode dizer para a gente? Eu acho que a gente está falando aqui de um tema que é fundamental hoje no Brasil. Sem a reforma da Previdência, o Brasil não volta a crescer, na minha opinião, e sem a reforma da Previdência, a gente não tem Previdência no futuro. Para mim, para os jovens, imagino até que para os senhores também, que são um pouquinho mais velhos do que eu. Não muito, mas só um pouquinho. E eu acho que a gente tem que debater isso com muita clareza e de forma muito técnica. Eu acho que hoje a gente aqui tem pessoas que entendem muito do assunto, alguns até que trabalharam muito nisso no ano passado, e eu acho que por isso que o debate é bom. Com relação à questão da idade mínima, ou do tempo de contribuição, a gente está falando o seguinte, a população brasileira está envelhecendo. Isso é coisa boa. E não está nascendo mais gente. E está nascendo cada vez menos gente. As famílias estão sendo cada vez menores, cada vez as pessoas têm menos filhos. O que também, de certa forma, é bom, visto que a população brasileira estava crescendo muito, até de forma desordenada. Dito isso, a gente sabe que a pirâmide etária, a questão demográfica brasileira está mudando. Então, a gente tem cada vez menos jovens para cada vez mais idosos, cada vez mais pessoas que recebem a aposentadoria. Isso é fundamental, principalmente quando a gente está falando aí de um modelo, que é o modelo atual, que é o modelo de repartição. É um modelo solidário. Quando a gente fala de modelo de repartição, a gente está contribuindo hoje para a aposentadoria daqueles que já estão aposentados. A gente está sustentando a aposentadoria de quem já está aposentado. O problema todo é que se a gente continuar nesse formato e com essa mudança demográfica, que é do Brasil, é muito acelerada, a gente sabe disso. A gente teve um êxodo rural para a cidade muito rápido. A gente teve uma industrialização, de certa forma, acelerada, comparada com outros países europeus, os Estados Unidos. Então, é fundamental que a gente, por isso também que a população, a taxa de natalidade diminui, então é fundamental que a gente reveja esse modelo para garantir a sustentabilidade da previdência. Visto também o momento atual do Brasil, em que a taxa de desemprego é altíssima, a informalidade é alta também, então menos pessoas também contribuem para a previdência. E a gente está falando também de um mundo que está mudando. Está mudando de um mundo em que as pessoas tinham emprego para um mundo em que as pessoas têm trabalho. Trabalho sempre tiveram. Agora tem cada vez menos emprego para mais trabalho, porque a gente sabe muito bem que ocorre novas tecnologias, que os novos arranjos produtivos, é natural que isso aconteça também. Então, tem cada vez menos gente contribuindo também para a previdência. Se a gente não fizer essa mudança, a gente não vai ter nem emprego nem trabalho, porque a economia está parada e vai continuar parada. Com relação às mulheres, a gente estava falando das mulheres, a previdência não tem que resolver problemas sociais. Se a gente tem problemas sociais que fazem com que as mulheres tenham mais dificuldade de conseguir emprego, seja por causa da violência, como a senhora falou, ou por qualquer outro motivo, a gente tem que resolver isso, sim. Mas não é a previdência que tem que corrigir nem essa distorção e nem nenhuma outra distorção que a gente tenha naquele mercado de trabalho. Então, quando eu ouço pessoas falando, ah, mas o professor trabalha muito, ah, o militar tem esse tipo de característica, todo mundo tem motivos para querer uma previdência especial. Mas não é a previdência que tem que resolver as distorções do mercado de trabalho. Isso tem que ser corrigido através de mudanças nas configurações do mercado de trabalho, seja por uma conscientização com relação às mulheres, seja por causa de uma mudança geral na nossa cultura. Mas não é a previdência que tem que resolver isso. A previdência é para pagar a previdência, não é para resolver distorções do mercado de trabalho. Deputado, o senhor tocou num ponto que é justamente o que eu tinha anotado aqui para conversar com o deputado Arthur Oliveira Maia. Deputado, o senhor foi relator da proposta de reforma à previdência do presidente Temer, a última que passou aqui na casa, mais recente. Então, com certeza, se debruçou bastante sobre esse assunto, é um profundo conhecedor do tema. Uma das críticas também que vem em relação a essa proposta é que ela olha somente para o passado. Ela não pensa a previdência olhando para o futuro, para um novo mercado, como o deputado Gani me comentou, as tendências do mercado, a quarta revolução industrial e coisas parecidas. O senhor concorda com essa visão? Olha, eu concordo plenamente, primeiro, desculpe, agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate tão qualificado, aqui com Fontana, com Gamini, com Reynolds, com você, Maristela, e dizer que o fato objetivo que nós temos em relação à reforma é que todos os governos, todos os governos, desde a redemocratização brasileira até hoje, todos fizeram a reforma da previdência, a sua reforma da previdência. Eu vi, por exemplo, aqui o Fontana, que é do PT, fazer uma crítica a essa mudança que foi feita, que está sendo proposta na reforma, que faz uma diminuição do valor do salário. Mas quem iniciou isso foi o Lula. Foi o Lula. Até 2003, prevalecia o Instituto da Paridade, ou seja, você tinha o seu... e a integralidade. Mas isso dos servidores públicos? Não, também... No regime geral não alterou a forma de cálculo. No regime geral também. No regime geral também. Aliás, no regime geral só melhorou porque houve ganho real no salário mínimo. Sim, mas você teve a imposição da fórmula 85-95. O fator previdenciário. Que é o fator previdenciário que efetivamente diminuiu o valor para todos os brasileiros. Todos. Mas Arthur, só para a gente ser aqui super rigoroso, super rigoroso todos nós, que o debate vai ser de grande qualidade. O fator previdenciário foi votado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. E durante o governo Dilma, se introduziu o sistema 85-95 para que a pessoa suprima o fator previdenciário. Então, o homem que soma 95 de soma, idade mais tempo de trabalho, ele não paga nenhum pedágio para o fator previdenciário. E durante o governo Lula não houve alteração na forma de cálculo do regime geral da Previdência. Mas o regime geral... Mas houve sim no setor público. Tens razão, mas eu estava dando no setor público. Tanto no setor público como no setor privado do governo Lula, foi votado, por exemplo, a taxação dos inativos. Isso não é uma novidade que surgiu agora. Ou seja, dizer que o Lula não mexeu... Até Itamar Franco começou a mexer. Não, não. Dizer que o Lula não mexeu no regime geral não é exatamente o fato histórico que está colocado. Eu penso que nós temos, desde nesses últimos anos, nessas últimas décadas, nós estamos tendo uma dificuldade cada vez maior do ponto de vista, aliás, o Gaminny colocou muito bem, uma dificuldade muito grande com relação à nossa realidade demográfica. Ou seja, quem tem a minha idade, eu tenho 54 anos, quem tem a minha idade deve ter, na sua infância, convivido com famílias numerosas. Eu, lá na rua onde eu morava, no interior da Bahia, nossa família só somos eu e meu irmão, éramos uma exceção. Nossos vizinhos todos tinham quatro, cinco, seis, oito filhos e tal. Hoje é a coisa mais difícil do mundo você ver uma família que tenha mais de dois ou três filhos, no máximo três filhos. Isso é um ponto. Então, a pirâmide, antigamente, tinha muita gente jovem e pouca gente envelhecida. Acontece que hoje você tem menos gente jovem e mais gente envelhecida. O que quer dizer o seguinte, há 40 anos atrás você tinha 14 trabalhadores nativa para cada um aposentado. E daqui a 40 anos... Hoje são sete, hoje essa relação já caiu para sete. Então, é óbvio que essa pressão, independente de qualquer fator econômico, ela é insustentável. Porque imagina, se antigamente você tinha 14 para pagar um aposentado e hoje você tem sete. Amanhã ou depois da manhã você vai ter seis, cinco e tal. Então, é claro que é preciso se fazer um ajuste. Além disso, é as pessoas vivendo mais. Na década de 50, um brasileiro vivia em média 50 e poucos anos. Hoje, um brasileiro vive em média 73 anos. Mas quando você observa quanto foi, quanto é que as pessoas têm de sobrevida, sobrevida é uma expressão que o IBGE usa para falar o quanto as pessoas vivem depois que se aposentam. Então, as pessoas que se aposentam em média no Brasil, esse número até me assustou, me impressionou, me surpreendeu favoravelmente. As pessoas vivem em média 83 anos. Quem se aposenta no Brasil vive em média 83 anos. Então, veja, na década de 50, as pessoas morriam com 53. Agora morrem com 83. Isso significa que a Previdência tem que pagar essas pessoas mais 30 anos do que pagava antes. Então, não é que o Lula esteja errado, o Fernando Henrique. É uma questão matemática. Matemática. Obviamente que existem exageros em relação à reforma. A reforma tem que ser aperfeiçoada aqui no Parlamento. Trabalharemos para que ela seja aperfeiçoada. Mas, infelizmente, é uma ação que ninguém gostaria de fazer. Eu reconheço isso. Mas é necessário. O Brasil está numa condição em que no ano passado teve um déficit de 300 bilhões de reais na Previdência. Esse ano isso deve atingir 350 bilhões. Para cada um real que se gasta com saúde pública no Brasil, se gasta sete reais com a Previdência Social. Então, obviamente, que você que está me ouvindo e que reclama do serviço de assistência à saúde, do sistema público de saúde, que reclama da segurança pública, que reclama do sistema educacional público, tenha certeza que é impossível fazermos qualquer melhora se não fizermos algum tipo de reforma da Previdência Social. Eu tenho aqui duas participações. O Gaspar Vieira, via YouTube, ele diz o seguinte, a reforma da Previdência tem que ser aprovada. Pois, na realidade, ela acaba com o privilégio das pessoas que se aposentam com altos salários. É simples assim. E o Sebastião Moura diz que é uma maldade mesmo que a gente mais sonha é a aposentadoria. Aí vem o governo e tira o sonho de todos os brasileiros. Bem dividido, né? Deputado Reino de Stefano de Júnior, eu gostaria de ouvi-lo em relação a esses pontos e colocar mais uma questão, que é a desconstitucionalização que é prevista nessa PEC. A PEC retira da Constituição regras sobre benefícios previdenciários, cálculos de benefícios, reajuste, tempo de contribuição, e traz isso para a legislação infraconstitucional, o que torna as mudanças mais facilmente realizadas. E o constituinte originário, ele entendeu que esse era, o constituinte de 88, ele entendeu que esse era um assunto constitucional. Qual é a sua avaliação? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com você, Maristela, com meus colegas. Entrando no assunto da desconstitucionalização, eu acho que é supercorreto. O Brasil é o único país no mundo que tem regime de previdência, que tem na Constituição as regras de como funcionam as aposentadorias. Você pode ter o princípio na Constituição, mas não a Constituição dizendo qual é a idade mínima, como é que ele calcula o seu benefício. A proposta, tecnicamente, é perfeita. Inclusive, não é para esse governo que vai acontecer isso. Eu acho que daqui a oito anos, dez anos, nós vamos fazer uma nova reforma da previdência, porque esta vai ser paliativa e porque as coisas evoluem. Mesmo se alcançados quase um trilhão e trezentos... Mesmo. Continua tendo um rombo. Nós temos um rombo em três anos de um trilhão. Trezentos e cinquenta, como falou meu colega Arthur, por ano. Então, a reforma vai amenizar a situação, mas não vai resolver. Vai continuar sendo deficitária e bem deficitária a previdência. Então, a desconstituição é muito correta. Até porque o próximo presidente, ou daqui a dez anos, vai ter que mexer de novo no sistema. E é muito mais simples. Mesmo com esse gatilho, deputado, das idades? Mesmo com o gatilho. Eu tenho certeza que daqui a dez anos o novo parlamento vai estar tratando esse assunto. Assim como tratou em noventa e oito, tratou em dois mil e três, tratou em dois mil e dez. Vai tratar novamente. E alguns números. Nós gastamos oitocentos e cinquenta bilhões por ano com aposentadorias. Cento e quinze, o orçamento da educação. Cento e quinze bilhões. Oitenta e sete bilhões da saúde. Vinte e cinco da segurança. O da infraestrutura, então, é pífio. Nós temos, ou seja, nós gastamos demais com as aposentadorias, porque elas são precoces hoje. Por mais importante que seja a função da pessoa, ninguém pode se aposentar aos quarenta e poucos anos de idade. Ela está com a saúde perfeita, conhecimento maravilhoso, e ela não se aposenta na realidade. Ela passa a receber a pastoria, mas ela volta para o mercado de trabalho tirando o emprego de um jovem. Mas, deputado, eu acho que com essa idade talvez só os militares consigam isso hoje em dia. Não, a categoria de professores, policiais. As aposentadorias especiais. Tem um monte de categorias que são nobres e importantes, mas quarenta e poucos anos de idade... E que tem um impacto nos estados muito grande. É, abrir mão dessas pessoas qualificadas e com plena saúde é muito cedo. É ruim até para a produtividade, né? Sem dúvida. E elas voltam para o mercado de trabalho e perguntam, jovem, você tem também hoje essa questão de ter aposentadorias muito altas. O INSS não é o problema. O INSS, na realidade, está muito bem perto dos outros sistemas. Até 2015 era... Mas aí é que está, Renato, se tu me permite só uma frase nesse aspecto, e que eu também concordo contigo. O INSS é uma aposentadoria reduzida, que tem um grau de equilíbrio muito razoável, poderia ter uma correção pontual. Só que 93% dos recursos que o governo quer retirar de aposentadorias, do bolso dos aposentados, eles virão exatamente do BPC e do INSS. Dos 4 trilhões, quando tu olha, porque tem se falado muito em trilhão porque é 10 anos, né? Mas quando olha 20 anos, dos 4 trilhões e 500 bilhões que serão retirados de aposentados, 93% vai ser retirado exatamente do regime geral de previdência. Não, eu acho que esse número está errado. Bom, primeiro o BPC vai ser alterado. Mas, de qualquer maneira, hoje nós temos quase 90% dos brasileiros no INSS, representando 50% do que se gasta e 10% representando os outros 50%. E você vai mexer muito mais nessa questão das pessoas que estão nos sistemas de prefeituras, de estados e da União, que vão ter um limitador de 5.300 reais, que é o mesmo do INSS. Você vai ter uma regra de idade de aposentadoria maior para essas pessoas, você vai mexer muito mais aqui, corrigindo esses absurdos. Porque você não pode contribuir durante 25 anos, 30 anos, com 10% do seu salário, depois receber durante 30 anos 100% e ainda deixa uma pensão por mais 10 anos de 100%, como é hoje em dia. Quem paga isso é o mais pobre. Porque falta dinheiro para a saúde, para a educação e, através dos impostos que as pessoas contribuem, financiam os outros que ganham mais, vivem mais tempo e se aposentam mais cedo. Você me permite uma parte, Reino, dizer o seguinte, é interessante que essa conta que está se fazendo, porque se mexe mais no sistema do RGPS, no regime geral de previdência. Por que isso? E por que isso só acontece, Fontana, aqui no governo federal? Porque a mudança do regime próprio de previdência, dos funcionários públicos federais, já foi feita. A reforma, exatamente, isso não mudará mais nada, isso não mudará mais nada, ou seja, o que vai mudar na reforma da previdência, o que a reforma da previdência vai mudar para os funcionários públicos, é praticamente zero. Onde é que está a grande mudança dos funcionários públicos? Vai estar nos estados e nos municípios, porque nos estados as pessoas continuam se aposentando dessa forma que o Reino está falando, com 40 e poucos anos. Essa regra, que foi a Dilma que fez, é uma regra que eu tenho que elogiar, uma regra boa. Qual é a regra? Olha, quem entra a partir de 2013, recebe dentro do regime do RGPS, igual pode ser funcionário público, mas ele não vai para o regime próprio. Como regime geral. Regime geral. Agora, além disso, ele pode fazer uma complementação e tal. Então, esse assunto está resolvido aqui. O impacto, portanto, na reforma que nós estamos votando para o RGPS é pequena, aqui em Brasília, no regime, perdão, do governo federal, mas nos estados e municípios vai ter um impacto muito maior do que esse. Vamos falar nisso no segundo bloco. Mas aí, só para, até porque, natural, nós temos aqui três qualificados defensores da proposta que o presidente Bolsonaro apresentou e o meu papel aqui é mostrar os pontos injustos dessa proposta. Então, primeiro, eu queria dizer, porque tem um debate que tem sido meio manipulado, que é aquela coisa, nós estamos vivendo esse período de extremos, quer dizer, um é contra a reforma, outro é a favor de reforma. Eu sou a favor de reformas, se forem reformas justas. E quando a gente quer buscar equilíbrio fiscal para o país, nós não podemos pegar e separar o regime geral de previdência e olhar para as aposentadorias de quem ganha R$ 1.500, R$ 2.000 e dizer, ó, ali está o furo das contas públicas. Não, eu sei, mas eu estou dizendo isso. Porque tem gente que, porque a proposta, ela retira R$ 4 trilhões e R$ 100 bilhões, tudo de pessoas que ganham R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000 e R$ 3.000. Agora, o que eu sempre coloco essa pergunta para o telespectador refletir, Arthur? Por que nós não começamos por uma reforma tributária, forte, robusta, que constrói justiça social, que inclusive é uma alavanca para o crescimento econômico, Gamini? Muito maior do que essa mudança na previdência? Porque se nós introduzirmos um imposto sobre lucros e dividendos, que o Brasil é um dos únicos dois países do mundo, Maristela, que não cobra isso, sabe o que quer dizer para o telespectador? Que não cobra lucro e dividendos, eu nem entendo de jeito que é. É assim, ó gente. O diretor acionista de um grande banco, ele pode ganhar R$ 500 milhões por ano de dividendos e ele paga zero de imposto na pessoa física sobre esses dividendos. Então, ao introduzir um imposto como esse, nós podemos arrecadar na alíquota que outros países usam, só dois países do mundo não cobram. Se colocar 20% de alíquota, nós vamos arrecadar R$ 50 bilhões por ano. E aí, penso eu, nós podíamos deixar a aposentadoria do trabalhador rural em paz, porque um agricultor que ganha um salário mínimo, Renato, de aposentadoria... A gente volta já já, não saia daí. A situação nacional está de volta. Hoje estamos falando das mudanças de proposta da reforma da Previdência para os trabalhadores que contribuem para o INSS e para os servidores públicos. E eu quero voltar nesse bloco. Primeiro bloco a gente falou do regime geral e agora a gente vai falar um pouco do regime dos servidores públicos civis federais. A situação de hoje, é bom lembrar, como foi falado no primeiro bloco, que em relação aos servidores públicos, já foram realizadas várias mudanças. Desde 93, se a primeira com o Itamar Franco, de lá para cá foram várias mudanças. Então, hoje, só existe possibilidade de aposentadoria com idade mais tempo de contribuição. Para homens a idade de 60 anos, para mulheres 55 anos e eles precisam ter também homens no mínimo 35 anos, mulheres 30 anos de contribuição, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo, em que querem se aposentar. A proposta mantém idade mais tempo de contribuição, muda para no mínimo 25 anos de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo, mas sobe as idades homens 65 anos e mulheres 62 anos. Vamos ver um pouco as regras de transição. Bom, em relação aos servidores públicos, é bom a gente ver que existem vários, três grupos basicamente. Os que entraram antes de 2004, que tem direito hoje à integralidade, ou seja, receber na aposentadoria o valor do último salário e não aquela média que foi falada no primeiro bloco. Só que a proposta diz o seguinte, se essas pessoas quiserem manter essa condição de integralidade, elas têm que ter homens 65 anos e mulheres 62 anos. Então, suponhamos um servidor que esteja em condições de se aposentar aos 58 anos, por exemplo, aos 60 anos. Ele vai ter que trabalhar mais 5 ou mais 7 anos até chegar aos 65. Não existe transição. E os que entraram a partir de 2013, como comentado pelo deputado Arthur, no primeiro bloco, foi aprovado ainda no governo da presidente Dilma, eles contribuem já como um servidor da iniciativa privada e contribuem em cima do teto do regime geral. E aí existe uma situação intermediária. Vamos para o próximo? Que são os que ingressaram a partir de 2004, ou seja, não tem mais a integralidade e a paridade, como eu comentei. Eles podem ingressar no regime geral ou podem continuar no regime que estão, mas tem que cumprir todos esses requisitos. Homens com 61 anos, passando para 62 em 2022. Mulheres 56 anos, passando para 57 em 2022. Contribuição, homens no mínimo 35 anos. Mulheres no mínimo 30. 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo. E ainda tem que ter uma pontuação, que é a soma de idade mais tempo de contribuição. No caso dos homens, 96. Chegando a 105. No caso das mulheres, 86. E progressivamente chegando a 100. E em relação aos valores a serem recebidos, vamos para a última tela? Assim como acontece com os servidores do regime geral, os servidores do serviço público que já estão no regime geral, aqueles que entraram a partir de 2013, eles têm a única diferença é que eles não podem se aposentar com 20 anos. O mínimo são 25 anos. Então ele vai estar aqui, em torno de 25 anos, com 25 anos, 70% do salário e vai subindo até chegar a 100%. E aí eu volto nesse bloco com o deputado Arthur Oliveira Maia. Deputado, em relação às principais críticas que existem aqui em relação aos servidores públicos, críticas por parte dos servidores públicos, obviamente, é que as pessoas que entraram antes de 2003 e que têm hoje integralidade e paridade, não estão sendo propostas uma regra de transição como houve em outros momentos. A pessoa trabalhar metade do tempo ou um percentual do tempo. Se a pessoa tiver faltando um mês para se aposentar, mas não tiver a idade, ela vai ter que trabalhar o tempo necessário para atingir a idade, se quiser manter a integralidade e a paridade. Olha, essa questão, ela foi muito debatida durante a minha relatoria. E, veja bem, o grande ponto que se coloca é que a integralidade e a paridade realmente são benefícios que atingem a todos de maneira, atingem a muito pouca gente. Eu, como relator, por exemplo, fiz essa mesma regra aqui para os parlamentares. Os parlamentares que estão no regime geral de previdência, que é importante que se diga, está acabando, deixa de existir. Deixa de existir a previdência dos parlamentares. Claro que os que estão aí, já estão aí contribuindo, têm direito a uma regra de transição. Mas do mesmo jeito, vão direto para 65. Então, é uma questão justa, porque, afinal de contas, ninguém mais terá nesse país direito à paridade, nem à integralidade. É bom que isso seja dito, porque a impressão que se tem é quando se fala muito em corte de privilégios, corte de privilégios, que se fala dos valores médios das aposentadorias dos servidores, a impressão que tem é que todo mundo tem esse direito. Mas esse direito acabou. Isso foi extinto em 2003. A reforma interrompe esses privilégios. Interrompe esses privilégios. Então, é muito significativo que haja esse tipo de mudança. Agora, o que eu tenho visto, Maristela, e que tem que servir de alerta para todos nós, são os interesses corporativistas. Veja, por exemplo, eu como relator da reforma, Reynolds, devo ter concedido umas 200 audiências no meu gabinete, de pessoas que procuravam, que queriam falar da reforma. Recebi uma vez uma delegação da FETAG, acho que recebi a CUT, recebi as principais centrais, ou seja, 10 audiências que não foram servidores públicos. O resto, todos eram servidores públicos. E agora, quando está começando o debate da Previdência, já vem outras categorias que querem condições especiais. Hoje me procuraram aqui para assinar, para incluir A, B e C nessas condições de aposentadorias especiais. E eu tenho respondido sempre, gente, a reforma é para diminuir o gasto com a Previdência. Se nós vamos fazer uma reforma para incluir novas categorias e condições especiais e aumentar o gasto da Previdência, é melhor nós nem fazermos reforma, porque aí não tem nenhum sentido. Eu penso que, realmente, a carga é mais pesada em relação aos servidores públicos, porque é absolutamente inacreditável, é inacreditável, que 95% dos brasileiros não sejam servidores públicos e só podem ganhar 5 mil e poucos reais de aposentadoria. Mas os 5% que são... A maioria é mil. A maioria é mil. Na verdade, 2 terços ganha até... 2 terços ganha até 2 salários mínimos. Mas, no máximo, pode ganhar 5 mil e 300 reais. Enquanto que os servidores públicos podem ganhar 7 vezes mais, 35 mil reais. Podia, né? Não, ainda pode. Não, os do regime geral, os do regime geral não mais. Não, no regime próprio pode, nos estados pode. Ah, sim, nos estados. E tem gente que vem acima do teto, o que é um absurdo. E ainda não ganha gente acima do teto. Como você viu na USP lá, com 2 mil funcionários ganham acima do teto. Pois é. Se vocês me permitem aqui a palavra, isso é que eu quero chamar a atenção. Nós até poderíamos fazer um debate longo aqui sobre aposentadoria de servidores públicos. Podemos fazer. Mas eu quero centrar a minha fala no seguinte, eu até peguei a tabelinha agora, porque tudo isso está se falando, salário 35 mil, outro 30, um pode ter a paridade, não tem, etc. Tudo isso aqui não é para quem tem regime geral da Previdência, quem tem BPC e quem tem aposentadoria rural. Não. E eu quero colocar de novo a minha avaliação de por que que esta reforma não serve. Porque eu estou debatendo, não estou debatendo reforma da Previdência, reformar sim ou não. Eu estou debatendo esta reforma. Só tem uma reforma em debate. Chama-se PEC 6, assinada pelo presidente da República, Bolsonaro, e esta que está sendo debatida. E esta que vai ser votada dentro de poucos dias. Bom, esta proposta aqui, ao longo de 20 anos, ela pretende retirar do bolso de futuros aposentados, gente pobre, que ganha pouco, ganha mil, mil e quinhentos, dois mil, como vocês falaram. Ela pretende retirar, Maristela, dos quatro, isso está escrito na proposta do governo, não é um estudo do deputado Fontana, dos 4 trilhões, 497 bilhões, que ela quer, aspas, economizar, 4 trilhões e 100 bilhões serão retirados do bolso de pessoas que hoje se aposentam com mil, só um pouquinho, Renato, só um pouquinho, deixa eu concluir. Com mil, mil e quinhentos, dois mil, três mil reais. Ou seja, não tem nada de combate a privilégio. Isso aqui é um arrocho fiscal. E o que é mais vergonhoso é que querem retirar de um BPC, de uma pessoa que ganha mil reais, Arthur, querem retirar 600 reais. Agora, não estão dispostos a enfrentar uma reforma tributária, por exemplo, que cobre, vou dar um outro exemplo de imposto, que toda a Europa cobra, imposto sobre transmissão de grandes heranças, que hoje no Brasil não tem meritocracia nenhuma pessoa, é um herdeiro de 100 milhões de reais, ele recebe aqueles 100 milhões e paga lá 4% de imposto. Deputado, a gente vai fazer... Se ele mora na Europa, ele paga 20%. Então, para ajustar as contas do país, tem coisas muito mais justas do que retirar 500 reais, mil reais, de um aposentado que vai ganhar 1.500, 2.000. A gente vai fazer uma série de programas e vamos falar lá na frente sobre aposentadorias especiais, sobre aposentadoria rural, sobre o BPC. Eu queria discutir agora a questão dos servidores públicos. Deputado, deixa o deputado Paulo Gani me falar, que ele falou pouco no primeiro bloco. Eu queria ouvir ele em relação a essa questão dos servidores públicos e a questão dos estados também. Perfeito. Eu vou falar dos servidores públicos, mas a gente precisa esclarecer, por mais que tenha outros programas que vão falar sobre esses temas, se o tema foi falado agora, a gente precisa esclarecer, porque quem está assistindo hoje, está assistindo hoje. A gente não sabe se vai assistir depois. Então, do ponto que o Fontana fala... Não vai sim, vai assistir tudo. É, espero que sim, exatamente. Talvez não assista, porque nós quatro não estaremos, então não vai ser tão divertido. Então, para esclarecer o ponto do Fontana, a gente tem que falar o seguinte, quantos trabalhadores estão no regime geral e quantos estão no regime próprio que vão ser impactados pela reforma? A gente está falando aí de cerca de 71 milhões de trabalhadores no regime geral contra 1,4 milhão no regime próprio, que vai ser impactado pela reforma. Então, esse número per capita é completamente diferente. Então, a gente está falando aí de um impacto por pessoa, desse impacto todo de bilhões, que na verdade a gente está falando aí de 800 e tantos bilhões em 10 anos, a gente está falando aí que isso dá impacto de cerca de 11 mil por trabalhador do regime geral. Enquanto... Não, agora deixa eu completar, né? Não, está bem, a gente perguntou agora, não tem problema. Enquanto que no trabalhador do regime próprio, a gente está falando aí de cerca de 150 mil por trabalhador do regime próprio. Então, o impacto per capita, ele é muito maior no regime próprio. A diferença é que a gente está falando de muito menos gente. E o outro detalhe, nesses 70 milhões do trabalhador do regime geral, a maior parte que é impactada, o maior impacto está no trabalhador que se aposenta por tempo de contribuição, que são os mais ricos do regime geral. Os trabalhadores do regime geral que se aposentam... É tudo um porcento. Mais pobres se aposentam por idade. Salário mínimo. Salário mínimo. E esse impacto, então, mesmo nos 800 bilhões que a gente está falando, o maior impacto é nos mais ricos. Eu sei que não são tão ricos quanto do regime próprio, mas sim, são os mais ricos do regime geral. Quem é que são os ricos do regime geral? Não, os mais ricos. Ninguém, concordo. Os mais ricos. Porém, no Brasil... Só um pouquinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Uma pessoa se apontar com 2 mil reais e chamar ela de rico... Contando, olha só. Mas não é isso que a gente está querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Agora, se a gente for falar do Brasil, do Brasil, realidade brasileira, a gente está falando de 50% dos brasileiros recebem menos ou até um salário mínimo. 66% até 2%. Então, 80%, se não me engano, até 3 salários mínimos. Então, a gente está falando assim, dentro do Brasil são os mais ricos, sim. Então, vamos pensar na realidade brasileira. Quem ganha até 3 salários mínimos... Alguém falou aqui, 2 terços da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. E do regime geral? Não, brasileiros. Brasileiros. Não é no regime geral. Brasileiros. 66% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Então, quem ganha acima disso está no grupo, sim, de pessoas que ganham mais. Nós que estamos aqui, todos aqui, somos privilegiados em relação à população brasileira. Isso não tem dúvida. E tem mais uma coisa... Nós não há dúvida nenhuma. E tem mais uma coisa para concluir esse ponto... Que nós ganhamos 33 mil. É, exatamente. É bem diferente de 2 mil. E tem uma coisa que está... Nós quatro somos privilegiados. Não há dúvida. Tem uma coisa que a gente precisa falar, que é o seguinte. Quando a gente olha o impacto social da Previdência, a Previdência, os 46% da Previdência vai para os 20% mais ricos. 14% para os ricos e 28% para os intermediários. Sabe quanto vai para os mais pobres? Para os 40% mais pobres? 11%. Quando a gente fala do Bolsa Família, que é um programa do seu governo, que eu acho bom, apesar do... Não, foi meu pai que criou no Frenic Cardoso. É verdade, é verdade. Mas eu acho que tem suas falhas. Esse valor, 67%, vai para os mais pobres. E 23% para os pobres. Então, se a gente quiser destinar dinheiro para combater questões sociais, vamos tirar dinheiro, sim, na Previdência, vamos botar no Bolsa Família. Se a gente não fizer a reforma da Previdência, o país quebra. Nós vamos estar em recessão. Hoje, 40 milhões de pessoas que estão desempregadas ou no mercado informal não participam da Previdência. Nós temos que, inclusive, desonerar a Folha para trazer mais gente para o sistema. A reforma tributária realmente é fundamental. Ela está acontecendo paralelamente à reforma da Previdência. Já foi aprovada a admissibilidade da PEC hoje para a CCJ. Nós estamos debatendo ela paralela, porque nós temos que simplificar, aumentar a base de arrecadação, unificar impostos, para facilitar e manter mais dinheiro nos municípios e menos em Brasília. Mas, de qualquer maneira, a reforma da Previdência é fundamental para o país. Os estados e municípios estão muito mais quebrados que a União. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E, no final do ano, vai ser um desespero. Se nós não chegarmos a uma reforma da Previdência, e nisso, Henrique, eu não quero nada pessoal, acho que o PT vai votar contra qualquer reforma. Eu acho que, infelizmente, e eu espero que esteja rápido... Eu acho ruim essa tua frase. Aliás, o PT votou a favor de muitas reformas. E, aliás, só quero aproveitar e dizer o seguinte, o Bolsonaro votou contra esta reforma que alterou a questão do servidor público. Que essa, sim, estruturou regime único até 5.800 e o Bolsonaro votou contra. Então, vamos parar com essa coisa de dizer que o PT é do contra, porque não é verdade. O PT vota a favor de muitas reformas. E fez reformas importantes para o país. Nós vamos ver agora. Inclusive, esta que mudou profundamente a questão do servidor público. Eu acho que mais uma briga pelo poder, para derrubar o governo, para voltar ao poder, pensando menos no Brasil e mais na eleição. Não, não. Essa conversa é uma conversa que desqualifica o argumento do oponente. Sim, mas é o que eu estou vendo. Eu quero te pedir para revisar isso aí, porque aí desqualifica o argumento do oponente. Não, tudo bem. Defenda a reforma que tu queres votar a favor, e eu critico a reforma que eu não quero votar a favor. Mas eu não desqualifico o teu argumento porque tu é do governo. Não, mas... Porque eu já votei a favor de reforma. Como eu disse, votei e encaminhei como líder do governo. E o Bolsonaro, por exemplo, não queria votar e não votou esta aqui. Que era a correta do servidor público. Deputado. Você votou a favor de reforma quando você era oposição? Votei. Quando oposição? Votei, não. O governo foi no Henrique Cardoso. Então, eu acho que esse preconceito tem que terminar, entendeu, Ganinho? Assim eu espero. Esse preconceito, esse maniquemismo, eu sou o reformista e o meu oponente é o antirreforma. Eu amo o Brasil, você é contra o Brasil. Adoraria ver isso no plenário. Se não existe, eu também quero ver isso no plenário. Adoraria. Senhores, vamos voltar aqui para a questão, uma questão que eu acho importante, que é a questão dos estados e municípios. Existe uma discussão hoje, inclusive hoje mesmo o presidente Rodrigo Maia se manifestou sobre isso. A proposta, deputado Arthur, gostaria que o senhor comentasse sobre isso. A proposta estabelece que os municípios têm um prazo de dois anos para fazer valer estados e municípios, para fazer valer para os seus servidores as regras que forem aprovadas para os servidores civis federais com as adaptações exigidas pelas legislações locais. Mas existe muita polêmica. A impressão que se tem é que os governadores recorrem ao governo e dizendo que querem apoiar essa proposta, mas ao mesmo tempo vocalizam nas câmaras uma outra coisa. É. Tem dois aspectos. Eu acho que tem um aspecto político e tem um aspecto técnico. Você de fato tem governadores, o governador da Bahia, do meu estado, fez a campanha toda batendo em mim porque era o relator da reforma, mas hoje ele está doido pela reforma, está louco pela reforma. É razoável que ele vote a reforma dele. É razoável que ele vote a reforma dele. Isso é uma questão política também, claro. Agora, também tem a questão técnica. Por quê? Porque nós não podemos passar uma régua igualando a todos os estados. Tem estados que estão em condições melhores, tem outros que estão em condições piores. Cada um sabe a medida da sua dificuldade. Então, possa ser que um determinado estado, no seu regime próprio de Previdência, resolva cobrar uma alíquota X, mais alta. O outro que está numa situação autuarial melhor pode cobrar uma alíquota Y, mais baixa. Seria errado nós daqui de Brasília, querer dizer que a realidade do Rio Grande do Sul é igual do Amazonas, que é igual de Sergipe, que é igual de São Paulo. Não dá para fazer isso. Então, é razoável que a gente faça o regime geral de Previdência, porque o regime geral de Previdência é do setor privado em todo o Brasil. cabe a nós fazer. O regime geral é a Previdência do INSS. Então, esse nós temos a obrigação de votar e decidir aqui em Brasília. Ponto. Agora, os regimes próprios são pulverizados. Cada estado tem o seu e muitos municípios o têm também, outros não têm. Tem município maior que tem. Mas, Arthur, você acha que os governadores não conseguem fazer, nem os municípios. Eu acho que se a gente se separar, eles não fazem a reforma e quebram os estados por questões políticas. E vão recorrer à União. E vão recorrer à União. Eu acho que nós vamos ter que fazer a reforma aqui, talvez até botar algum tipo de salvaguarda para que eles possam adaptar, não seja, estados alguma coisa. Mas, Maristela, eu só queria voltar porque eu queria dialogar ali com as questões que o só um minuto aqui, antes de concluir, só queria dizer em relação a essa questão dos estados, que quando nós votamos a admissibilidade da PEC lá na CCJ, porque para quem não é aqui da Câmara, não tem a obrigação de saber isso, quando chega aqui uma emenda constitucional, primeiro ela tem que passar na Comissão de Constituição e Justiça para saber se ela pode prosseguir, se ela não contraria a própria Constituição. Por exemplo, se tiver uma PEC que proponha o fim do voto universal, ela não pode prosseguir. Então, ela passa na CCJ. Um dos pontos que não permite que a PEC prospere, porque quebra um princípio da autonomia federativa dos estados, foi retirada da PEC. Ela foi retirada lá na Comissão de Constituição e Justiça. Foi retirada da PEC. E era justamente porque ela, segundo a compreensão dos deputados, ela feria esse princípio da federação, que os estados não podem. Imagine, ou seja, você faz aqui uma regra que um determinado estado simplesmente não tem condição de cumprir. Não tem condição por incapacidade fiscal. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, passar essa régua de cima a baixo. Eu acho, sabe, Reynold, que de fato é uma questão delicada para os estados, mas cada um vai ter que enfrentar. Deputado Arthur, eu preciso passar a palavra para o deputado Henrique Fontana para ele fazer o comentário dele. Primeiro, duas questões importantes que tanto o Ganini colocou como o Reynold. Primeiro, a ideia de que o país vai quebrar se não votar esta reforma aqui é uma ideia absolutamente inaceitável. Se o país tem dificuldades, como tem, para buscar equilíbrio fiscal, para retomar crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, não é a única alternativa para o país isso que está escrito aqui. Porque o que eu tenho colocado e que nós colocamos como crítica é que esta proposta aqui é extremamente injusta. E aí vem aquilo que eu queria conversar com o Ganini. Porque se a gente diz na tabela aqui, olha, se em 20 anos vai se retirar do sistema de aposentadorias do país, R$ 4,497 bilhões. Primeira tese minha é que uma parte deste recurso que o país precisa deveria vir de impostos justos, como o imposto sobre lucros e dividendos, como a votação de um teto real, como o imposto sobre transmissão de grandes heranças, tudo que países civilizados votaram e fizeram. E não adianta nós ficar nesse debate, ah, por que que não votou no governo A, não votou no governo B? Eu asseguro aqui, se o governo atual quiser votar, terá todos os votos da oposição. Nós não conseguimos votar porque nós não tínhamos maioria para esse assunto. Agora tem uma outra pergunta importante. Não, mas não para isso. Vocês tiveram para tantas, então? Mas não tivemos para isso. Porque tem uma maioria na Câmara, durante os nossos governos, que não queria votar o imposto sobre lucros e dividendos. Agora tem o seguinte, que é a pergunta que o próprio ministro Ghanimi não conseguiu responder. Vamos pegar só os primeiros 10 anos. Eu perguntei para ele. Ministro Paulo Guedes, para onde vai esse trilhão que vai ser retirado assim? A senhora que recebe o BPC de mil vai passar a receber 400. O senhor que está aposentado, vai se aposentar no ano que vem, na regra atual, por 2 mil, vão cortar a sua aposentadoria para 1.200. Porque o senhor está no time dos privilegiados, segundo o governo Bolsonaro. Aí toda essa retirada de recursos vai acumular um trilhão na primeira década. E aí perguntei para o ministro, para onde vai esse trilhão? Vai para a saúde? Não. Vai para a educação? Não. Ele vai para financiar a grande maioria desse recurso, vai para financiar um assunto que nós nem falamos no debate hoje aqui, vai para financiar o desejo do ministro que é acabar com o regime tripartite, solidário de previdência, que quase todos os países do mundo tem, toda a Europa Ocidental tem regimes desse tipo. E o ministro Paulo Guedes e o Bolsonaro querem a capitalização. O que é a capitalização? A capitalização, a capitalização é o seguinte, hoje tem três partes que financiam o sistema de previdência e a sua aposentadoria. O seu próprio desconto, eu só vou completar essa frase, o seu próprio desconto, a contribuição da empresa onde o senhor trabalha e uma cesta de impostos da Seguridade Social. O que é a capitalização, que é a privatização? A empresa não contribui mais, a cesta de tributos da Seguridade não contribui mais e o senhor sozinho teria que economizar a sua própria aposentadoria. O sistema de capitalização é o tema do quarto programa, do quarto expressão nacional que vai falar de previdência. Eu não tenho mais tempo, infelizmente. Eu só quero, para concluir aqui minha fala, dizer que nós votaremos no DEM contra a capitalização, concordo muito com o que o Roberto diz, com o que o Henrique diz, com o Henrique Fontana fala. Nós votaremos contra o BPC, que todo mundo sabe, é consenso, não vai passar a capitalização, o BPC, mexer com o trabalhador rural também não vai passar. Esses dois não vão passar. Então, eu acho, sabe, que quando o governo faz como o Meirelles também cometeu esse erro, mandar uma proposta muito dura e acaba dando mais discurso do que realidade, dificulta mais a proposta. Mas eu tenho certeza de capitalização, desconstitucionalização, mudança no BPC, mudança do trabalhador rural, isso não vai passar na reforma da Previdência. Senhoras, eu preciso seguir na programa. Eu não vou passar o BPC e o BPC não vai passar e não vai passar também a questão do trabalhadores rurais. Mas eu sou a favor da desconstitucionalização. Acho que a proposta vem para o bem do país. Ela é justa, ela é correta e ela, na verdade, também nos garante o futuro. Ela tem que acontecer. Deputado, eu preciso terminar o programa. Eu posso falar? Infelizmente, rapidinho. Deve dar, rapidinho. Rapidinho. Obrigado. Então, lucros e dividendos, a gente não é contra tributar lucros e dividendos se a gente revir na outra ponta também. Tem que mudar também a contribuição, imposto de renda, contribuição social, desonerar a folha. Se a gente fizer uma reforma tributária completa, você equilibra. Agora, só colocar uma contribuição sobre lucros e dividendos sem mudar o resto, o que já não tem de emprego, não tem ninguém querendo investir, empreender no Brasil, você acaba por completo. Aí que o Brasil para de vez. Então, assim, a gente tem que ser também coerente. E com relação à capitalização, ela é fundamental para o Brasil, a capitalização. E não mistura capitalização com a questão da contribuição tripartite. São dois temas diferentes. Você pode ter a contribuição tripartite no regime atual de repartição, como também na capitalização. E você pode não ter nos dois também. Deputado Paulo Ganini. Não, gente, eu preciso terminar o programa. São conceitos completamente diferentes. Deputado Paulo Ganini, novo do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigada por sua participação. Desejo sucesso aqui na Câmara, seu primeiro mandato. Deputado Reinaldo Stefano Júnior, PSD do Paraná, também muito grato, também desejo boa sorte. Do lado de cá eu tenho parlamentares já antigos aqui, né? Deputado Henrique Fontana, Pireira do Rio Grande do Sul, muito obrigada também. Quinto mandato, né, deputado? Sexto mandato. Sexto mandato. Deputado Arthur Oliveira Maia, democrata da Bahia, terceiro ou quarto mandato? Terceiro mandato. Terceiro mandato. Muito obrigada também. Você de casa que nos acompanhou, que participou do nosso debate, viu que o tema é bom. A gente vai fazer mais três programas, pelo menos, eu acho, sobre reforma da Previdência. Na próxima quarta, às oito da noite, nós vamos falar de orçamento e financiamento da Previdência. E como eu sei que esse é um tema de grande interesse, mas cheio de detalhes, como a gente viu aqui, aí vai uma dica. No canal da TV Câmara, no YouTube, você encontra uma série de vídeos curtos produzidos pelo jornalista Tiago Ramos, aqui do nosso jornalismo. São, e basta você colocá-la na pesquisa, pontos da reforma, pontos da reforma, não, perdão, entenda a reforma da Previdência. São vários pontos que estão lá, são 20 vídeos. Entenda a reforma da Previdência, bem esclarecedor, vale a pena. Eu sou Maristana Santana e o Expresso Nacional sobre a Reforma da Previdência volta na próxima quarta, às oito da noite. Até lá.